A região norte é a maior região brasileira, ocupando cerca de 45% do território do país. Ela é composta por 7 estados, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O clima da região é caracterizado pelas elevadas temperaturas em virtude de sua localização em baixas latitudes, ou seja, mais próxima da linha do Equador. A circulação das massas de ar, a baixa altitude, a grande extensão de sua rede hidrográfica e a evapotranspiração da floresta tornam a pluviosidade elevada. A floresta equatorial amazônica, maior do seu tipo no mundo, é rica em biodiversidade e ocupa quase toda a região. Ela é dividida em três níveis. As matas de garapé se localizam nas partes mais baixas do terreno e, por isso, são permanentemente alagadas. As matas de várzea estão um pouco mais acima e alagam apenas do período das cheias dos rios. E as matas de terra firme, que estão nas partes elevadas, nunca sofrem inundação. Além da floresta amazônica, a região norte apresenta um pouco de cerrado, faixas de campos e vegetação litorânea. A Amazônia Legal foi estabelecida por lei no ano de 1953. Trata-se da floresta pertencente ao território brasileiro e inclui todos os estados da região norte, mais os estados do Mato Grosso e do Maranhão. Essa área está sob atuação da Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, órgão responsável pelo estabelecimento de políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo e sustentável da região. A Amazônia Legal se contrapõe à Amazônia Internacional, que nada mais é do que toda a área ocupada pela floresta. E, além do Brasil, inclui territórios do Peru, Equador, Suriname, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. O relevo da região norte é caracterizado pelas baixas altitudes, com a predominância das planícies e das depressões delimitadas por planaltos nas porções norte e sul. A rede hidrográfica é extensa e propícia à navegação marítima, se apresentando como principal via de comunicação e transporte, carregando mercadorias e pessoas. A bacia amazônica é composta pelo rio Amazonas e seus afluentes, e é a maior do mundo em extensão e volume de água, se estendendo por outros países além do nosso. A outra bacia da região é a do Tocantins, Araguaia, cujos principais rios nascem no estado do Goiás e deságuam na baía da ilha de Marajó. A região norte tem aproveitamento pequeno dos seus rios no que diz respeito à produção de energia hidrelétrica. As principais usinas são a do Tucuruí, no rio Tocantins, a de Samuel, no rio Jamari e a de Balbina, no rio Uatumã. A construção de barragens, em geral, provoca lagamentos extensos, ameaça a biodiversidade e força o deslocamento de populações locais, como o que ocorreu na história do belíssimo filme Narradores de Javé. Porém, o desenvolvimento industrial e rural na região vem aumentando a demanda por energia, o que dá aos governos o pretexto para a construção de novas usinas, como a do Belo Monte, que sofre críticas e protestos por conta dos impactos ambientais que ela irá causar. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que ela te ajude a atingir seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.